Maxwell Produções Meia noite no meu quarto Ela vai subir Posso passos na escada Vejo a porta abrir Um abajur cor de carne E um lençol azul Cortinas de seda O seu corpo Menina veneno O mundo é pequeno Demais pra nós dois Em toda cama teu turno Só dá você Só dá você Só dá você Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até anoitecer Menina veneno Você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me encorpecer Me encorpecer Me encorpecer Yeah, 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 yeah Música Menina, veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo, só dá você, só dá você, só dá você Meia noite no meu quarto, ela vai surgir Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir Você vem, não sei de onde eu sei, vem me amar Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar Menina, veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me entorpecer Me entorpecer, me entorpecer Venina, veneno Menina, 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 veneno Maxwell Produções Diz pra ficar muda, faz cara de mistério Tira essa pergunta que eu quero, você é sério Tramas do sucesso, mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito Cê tá no máximo, olha a cada um Por si você por mim, mas não é Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Cê faz de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê faz de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Diz pra ficar muda, faz cara de mistério Tira essa pergunta que eu quero, você é sério Tramas do sucesso, mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa cilada Cada um por si você por mim, mas nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Quero você como eu quero Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer É pra sempre Isso é amor Uma dor sem mentira Uh, baby Mas quando está só Se morde de amor Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você Oh, baby Que fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você mesmo Amor é do seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro A alma Assim Me chamas de ser a Deus De uma mochão É mais A grande surpresa Eu não quero tocar em você Oh, baby Eu não quero tocar em você Vem ver Chama a ser a Deus Não É mais A alma Assim Chama a ser a Deus Não Não É mais A grande surpresa Viver Assim Assim Morder de amor Mássuel Produções Mássuel Produções Mássuel Produções Hum, mas se um dia eu chegar, muito estranho Deixe essa água no corpo, lembrar nosso banho Hum, mas se um dia eu chegar, muito louco Deixe essa noite saber, que um dia foi pouco Cuida bem de mim Então misture tudo, dentro de nós Porque ninguém vai dormir, nosso sonho Hum, minha cara pra quê? Tantos planos Se quero te amar, e te amar, e te amar muitos anos Hum, tantas vezes eu quis, ficar solto Como se fosse uma lua, a brincar no teu rosto Cuida bem de mim Então misture tudo, dentro de nós Porque ninguém vai dormir, nosso sonho Hum, tantas vezes eu quis, ficar solto Como se fosse uma lua, a brincar no teu rosto Cuida bem de mim Então misture tudo, dentro de nós Porque ninguém vai dormir, nosso sonho Hum, 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 hum Hum, hum, hum Yeah, 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 oh Maxwell Produções Demorei muito pra te encontrar, agora eu quero só você Meu jeito todo especial de ser, eu fico volto com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer, só sinto com você Meu pensamento, forma de encontrar o teu, será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar, tantas vezes eu cansei E tantas vezes que eu só fiquei, chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção, vencer com o coração Salta comigo alto, todo mundo vê que eu quero só você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer, só sinto com você Meu pensamento, forma de encontrar o teu, será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar, tantas vezes eu cansei E tantas vezes que eu só fiquei, chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção, só sinto com você Agora eu quero ir fundo lá na emoção, mexer com o coração Salta comigo alto, todo mundo vê que eu quero só você Se tem lua no céu Retira o véu e faz chover Sobre o nosso amor Maxwell Produções Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de muito esperar Um beijo molhado de luz Cela o nosso amor Basta um pouquinho de mel pra dançar Deixa cair o seu véu sobre nós A lua bonita no céu molha o nosso amor Toda vez que o amor disser vem comigo Vai sem medo de se arrepender Você deve acreditar no que é lindo Pó de fundo Isso é que é viver Bola seu rosto no meu vem dançar Pinta seu domínio pra eu praticar Enquanto se esquece de mim Lembra da canção Toda vez que o amor disser vem comigo Vai sem medo De se arrepender Você deve acreditar no que eu digo Pó de fundo E isso é que é viver Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de muito esperar Um beijo molhado de luz Cela o nosso amor Enquanto se esquece de mim Lembra da canção A lua bonita no céu Molha o nosso amor E aí E aí